Verdade seja dita, Paulo Borrachinha foi ousado, porque mesmo vindo de um grande luto, da pesada derrota para o Israel Adesanya, o brasileiro correu atrás, insistiu, desafiou por meses o atual número 1 do ranking e ex-campeão Robert Whittaker até conseguir o que queria. Mas a gente descobriu ontem, através do site AG Fight, que o aguardado duelo prometido para o dia 17 de abril não vai mais rolar. Acontece que o brasileiro pegou uma virose e não está conseguindo treinar apropriadamente nas últimas semanas. Ah, Renato, mas falta um mês ainda, ele não vai sarar da virose até lá? Sim, vai, mas o trabalho deveria estar sendo realizado, executado agora. Alguém em sã consciência bateria de frente com o Robert Whittaker estando mais ou menos bem preparado? Carlos Borracha, irmão mais velho do Paulo, ainda revelou ao site MMA Fighting que o Borrachinha não se recuperou completamente do coronavírus que o atingiu perto do Réveillon. E o problema é exatamente o mesmo do Hansel Kimaevi. Mesmo com o Balidos, os caras não pararam de treinar e não tiveram o repouso necessário. Não tem jeito, cabeça dura, não desliga. O Borrachinha alegou ao Combate.com que pediu ao UFC um adiamento de apenas duas semanas, mas a empresa foi lá, bateu o pé e disse não. Portanto, o Whittaker está mantido no Fight Night do dia 17 de abril e seu adversário será um velho conhecido, Kelvin Gastel. Pra quem não lembra, os caras são praticamente íntimos. Eles foram os treinadores da 28ª edição do reality show The Ultimate Fighter. E só não se enfrentaram no UFC 234 no dia 9 de fevereiro de 2019, porque o Whittaker, horas antes do evento, depois até da encarada, foi levado às pressas ao hospital com uma hérnia abdominal. O intestino do cara estava contorcido e demandou até uma cirurgia de emergência. Naquele mesmo evento, Israel Adesanya venceu o Anderson Silva e dois meses depois, o UFC marcou Adesanya vs Gastelon pelo cinturão interino. O resto, como sabemos, é história. O Gastelon, inclusive, fica bem azedo quando fala sobre essa história. Ele estava tão confiante que venceria o Whittaker e se tornaria o campeão dos médios, que sente como se o australiano tivesse tomado dele a grande oportunidade da carreira. Um papo meio pesado até. É verdade que dessa vez ele não terá um campo completo e o adversário é dificílimo, mas essa oportunidade pro Gastelon é uma verdadeira bênção. Porque o cara, em fevereiro, vinha de três derrotas seguidas e, de repente, lutava até pelo emprego contra o Ian Reynich. Venceu, claro, que é o mais importante, mas também não impressionou, não empolgou. Foi pragmático, voltou a ser wrestler e botou os três pontos no bolso. E agora, por estar pronto e dizer sim, ele pode saltar da oitava posição no ranking pra primeiro ou segundo que seja. Recuperando assim, em apenas três meses, todo o status e prestígio que tinha até 2018. Seria uma reviravolta histórica. Vale adicionar que, por mais que não seja um novo elemento ali na corrida pelo cinturão, ele e Adesanya já se encontraram, a revanche com Gastelon seria provavelmente a com maior apelo de todas. Porque a primeira luta entre eles foi a mais difícil do Adesanya no peso médio. Pra quem não lembra, tava dois rounds a dois até o início do quinto e aquela cena do Adesanya dizendo estou pronto pra morrer, né, identificada na leitura labial, antes do round começar, viralizou. Roda bastante pelo Instagram, até uma montagem do rosto intacto do campeão depois das lutas com Borrachinha, Romero e o Itaker ao lado da lata dele completamente amassada, como se tivesse sido atropelado pós-Gastelon. Quanto ao Borrachinha, não tem muito jeito, ele perdeu a vez, porque com uma boa vitória sobre o Itaker, ele provavelmente já estaria no Adesanya de novo. Na live de ontem do PVT com o AG Fight, ele elegeu Jack Hermanson e Jared Cannonier como adversários ideais, já que não quer demorar muito pra voltar, até falou na primeira quinzena de maio. Eu até acrescentaria o nome do Kevin Holland caso ele vença o Derek Bronson no próximo sábado. Porque esse cara tá ficando bem popular, viraria um top da categoria e toparia um desafio expresso, né, ele fez 5 lutas em 2020 em meio à pandemia. De todo modo, uma vitória sobre qualquer um desses 3 não rende mais o Tyroshot pro Borrachinha. Ele precisaria de pelo menos outra vitória pra isso. Mas sinceramente, nem acho esse cenário ruim. O Borrachinha tem só 29 anos e 14 lutas profissionais. Mais quilometragem ali contra tops 10, 5, é mais tempo pra ele se desenvolver, ganhar experiência e tentar, no processo, diminuir a distância pro atual campeão. Mas como sempre, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa substituição do Borrachinha pelo Gashlon, do UFC, não ter topado esperar nem duas semanas? Será que tem algum significado aí que eu não peguei? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer a 6 camisas do 6º round nesse glorioso mês de março, ajudar o canal a crescer e participar do nosso conteúdo. Considere clicar no botão Seja Membro, né? Vire Membro Azul aqui embaixo. Beleza? Ontem eu falei sobre Charles Dubronx, que pode ficar completamente avulso, a deriva na categoria até 70kg, se uma luta que tá sendo negociada for confirmada. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Como sempre, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.